Motoristas profissionais de vans, ônibus e caminhões são alvo de uma nova campanha de trânsito lançada hoje. O objetivo é reduzir o número de acidentes provocados pela imprudência nas estradas. Perigo no trânsito. A imprudência de um dos motoristas causou este capotamento em Brasília, ferindo este rapaz que dirigia sozinho. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2010, os gastos em internações em hospitais da rede pública com vítimas de acidentes de trânsito chegaram a quase 200 milhões de reais. Em 2012, nas estradas federais, foram mais de 191 mil acidentes, com 8.500 mortos e 460 mil feridos. Com o objetivo de reduzir o número de acidentes no trânsito, o Ministério das Cidades lançou nesta quinta-feira mais uma campanha de mobilização nacional que faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, chamado Parada. Os alvos dessa vez são principalmente os motoristas profissionais de caminhões. A combinação de drogas e bebidas e mais a tentativa de dirigir sem descanso tem sido as mais frequentes causas de acidentes. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. De acordo com o Ministério das Cidades, a Frota Brasileira de Caminhões é de 2,5 milhões de veículos. Desse total, 21% estão envolvidos em acidentes com mortes nas estradas. O desafio nosso é da conscientização. O foco nosso é da conscientização de quem está dirigindo. Qualquer tarefa, por mais importante que seja, não é maior do que a vida sua nem de ninguém.